Ai, e ai Gutin, beleza? Bom, tem minha Furnace aqui, minha crafting table, tem tudo que eu preciso pra morar aqui. Peck! Peck! Oi moço, que foi? Que foi? Como assim? Mas o que aconteceu com você? Você tá gigante! Moço, você que tá pequeno. O quê? Hã? Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o pequeno Mike. Fala galera, aqui é o pequeno Mike. E Mike, tá montando minhas costas? O que você tá fazendo aí? Então, a gente tá testando aqui esses mods bem legais que deixam as coisas meio grandes e meio pequenas, né? Exatamente galera, isso aqui é uma junção de dois mods que nós colocamos no mesmo servidor aqui, pra gente mostrar pra vocês como que você pode mudar o seu mundo de Minecraft drasticamente. Deixando ele gigantesco ou pequeno, depende aí de qual ângulo que você tá vendo, né moço? Sim, a gente fez essa casinha aqui pequenininha que vocês, tem certeza que vocês pensaram que o Peck tá no mundo normal e eu surgir, vocês já deram aquele... Que era impactada, né? Mas a gente tá utilizando aí dois mods diferentes, Mike, pra criar todo esse sistema. Um mod que cria mundos pequenos no Minecraft e outro mod que deixa a gente ficar pequeno ou grande, né moço? Que mods são esses, Mike? É o Little Blocks e o Gulliver. Exatamente galera, o Gulliver que é o mod que deixa a gente ficar pequeno e grande, a gente não vai entrar muito em detalhe nele, Nesse mod showcase, até porque a gente já mostrou ele. A gente já fez isso, já mostrou como funciona, mas não mostrou como funciona o Little Blocks, que é esse mod que deixa as coisas pequenininhas. E é isso que a gente vai mostrar hoje, galera. Então se você quiser saber mais sobre esse mod do Gulliver que deixa você ficar pequeno ou grande, confere aqui na descrição do vídeo, Esse mod showcase onde a gente gravou um vídeo aí de 10, 12 minutos explicando como ele funciona passo a passo, Que você pode ver coisas interessantes que ele tem, como você pode matar um cara pequeno esmagado, Você pode voar utilizando livros e folhas de papel, é bem legal, confere na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai entrar em mais detalhes sobre como funciona esse mod do Little Blocks, que deixa tudo pequenininho, olha isso aqui, Mike. São os blocos pequenos, que é bem legal, hein rapaz. Então, vamos mostrar? Vamos lá então, uma coisa vocês vão falar, a gente vai falar logo de cara, o Gulliver você pode ficar pequeno ou grande, é isso que a gente vai utilizar nesse episódio, né moço? Então vamos ficar pequenininho aqui, que apertando F galera, que vão ficar aqui o menor que tem, que é o 0.125 de proporção, sendo que 1 é o normal, né moço? Vamos lá então. Bom, o que a gente pode dizer sobre esse mod aqui do Little Blocks, né Mike? Então, a gente fez uma série de percursos aqui, a gente vai mostrar qual a funcionalidade legal que dá pra fazer aqui, né? Exatamente, uma coisa que a gente pode mostrar galera, é que logo de cara você pode transformar qualquer bloco em pequeno. Então, pra você fazer isso, você vai precisar dessa item, que é um item que é uma varinha, que é chamado Little Blocks Went. Quando eu passo em cima de algum bloco, galera, vocês podem ver que ele pisca. Quando eu clicar com o botão direito, ele vai ser transformado em um local onde eu posso colocar pequenos bloquinhos. Vocês viram que agora a medição dos bloquinhos tá menor, aí ó, o Mike mostrou. E aqui fora, se eu for tirar aqui a mão, ó, tá bem maior, então eu coloco um bloco grande, porém aqui um pequeno. Então essa varinha, Mike, é a varinha que comanda qual local que você vai determinar que é pra utilizar o mod do Little Blocks, né moço? A gente fez essa casinha com esse negócio do CD do trabalho, hein? Esse casinha de boneca que tem o Gutinho. E eu do solbão. Ei Guti, você tá aqui? Ei Guti. Tô aqui também, véi. Ah Guti, deixa a gente fazer o vídeo aqui, vai embora daqui. Fechar essa porta aqui, trancar Guti, pra não atrapalhar a gente. Mas, Mike, vamos passar pelo percurso, que além de ser um desafio, ele também explica aí como que funciona o mod, né? Tudo mais, enfim, vamos lá, né moço? Vamos subir aqui nessa escada, não é perigosa que você fez? Ó, primeira coisa que a gente pode mostrar, que já tem escadas, né Mike? O mod adiciona escadas, então vários e vários itens do Minecraft podem se transformar em pequenos e vários outros mecanismos também funcionam mesmo pequenos, né moço? O baú funciona pequeno? Funciona, ó. Também tem a escada aqui do lado, galera, só pra mostrar rapidão, que ela também funciona, você pode subir e descer nessa escada, olha aqui que da hora, Mike. E ela funciona como se fosse uma escada normal do Minecraft. Dependendo do ângulo que você vê, que nem a gente falou, nem parece que você tá pequeno, né? Não, nem parece, hein, rapaz? Igual na casinha ali, vocês nem perceberam, eu acho, hein? E o baú funciona, Mike. Espalhei um monte de pão aqui, ó, você pode abrir e abrir outros baús aqui, ó, galera. E o pão continua, ou seja, Mike, o baú, por mais que ele seja pequenininho, ele funciona. Esse mod é bom, Mike, já que você tem muito item e você quer guardar ele. Sabe o que você faz? O que? Você pega um negócio com little box e espalha baú. Dendo um pequeno bloquinho pequeno, você tem milhares de baús. Verdade. Bem da hora, né? Essa parte que tem lava, você pode colocar até lava pequena? Dá pra colocar até lava pequena, galera. Até lava pode pegar um bloco de... Só que não queima os itens. Então, ela não queima até mesmo, se não me engano, você. Mesmo no Game Mode Zero, você não seria queimado. Fica no Game Mode Zero, Mike, dá uma pulada ali. Você quer ver? Viu? Você não queima, tá vendo? Rapaz, você não queima mesmo não, hein? Não queima por quê, galera? Porque, infelizmente, a lava não tem as suas propriedades de matar. Então, infelizmente, ela não funciona da mesma maneira. Nem, se não me engano, a água, ok? Porém, ela tem aquele sistema de física. Então, se eu espalhar uma lava, mesmo que seja pequenininha ali embaixo, ela vai se espalhar. Ela vai derreter. Vai, sabe? Dançar ali pelo... Entendi. Só falta um negócio de matar mesmo. É. Vamos mostrar essa parte aqui. Eita! Ai, caraca. É um parkour difícil, hein? Então, difícil não, Mike. É fácil. Por quê, galera? Infelizmente, com Little Blocks, quando você coloca esse mod, por mais que você fique pequenininho, Mike, a sua física ainda é grande. Então, você pula aí, Mike. Pula por outro lado aqui. Deve ser mais interessante ver. Pula do outro lado, hein? Vamos ver, ó. Uh! Peraí, então, cara. Eu... Eu tenho que dar a corrida aqui. Quando eu corro, eu pulo muito alto, ó. Nossa! Ele pula muito alto, viu? O pulo, ele fica normal do Minecraft. Então, esse negócio de fazer parkour, mesmo pequenininho, se tornar difícil, na verdade, é super fácil. Você pode colocar... Pular qualquer percurso. E outros blocos, Mike, um pouco mais específicos, também podem ficar pequenos, Mike. Como a gente mostrou ali no começo, tem o Note Block, que a gente botou, né? Que é o bloco de música lá e tudo mais. O Jukebox, que a gente colocou. Tem a Crafting Table. O baú funciona, a gente mostrou ele agora. Ah! Aqui também os trilhos funcionam. É... Pistão. É... TNT. Dropper, que a gente também pode colocar itens dentro, que ele funciona. Olha! Ele sai a nota musical, hein? Gigante a nota, hein? Caraca! Mike, aqui esse negócio pra fazer poção, ele também funciona. O Beacon Point funciona. Eu posso encher a Strain de Água, será? Hum! Vamos ver, hein? Testa aí. Será que funciona? Funciona também, que da hora. Eu posso entrar no Strain? Não sei, hein? Vamos ver, você consegue? Vai tentando aí. Testa... Trap Door, galera. Funciona também. Entrei. Portas pequenas também funcionam. Funcionou mesmo, hein? Conseguiu entrar. Crafting Table funciona. Ou seja, todos esses itens normalmente do Minecraft, eles funcionam perfeitamente. Sem nenhum bug. São poucos que tem bugs ainda. É... Mas, Mike, funciona muito bem utilizando essa versão aqui do Minecraft, né moço? Sensacional esse mod, né? Sensacional. Também funciona sem muito redstone, galera. Como vocês podem ver aqui, a gente fez uma pequena demonstração que eu posso acender essa lâmpada ou abrir essa porta com o sistema de redstone. Bem interessante. Bem da hora. Olha, Mike, olha lá de longe a vaca e os negócios. Nem dá a sensação de que é pequeno ou grande, né? Sim. Tem que se confundir, né? É meio estranho. Mas é bem legal isso aqui. Você pode acionar e tal. Além desse sistema de redstone padrão, Mike, vamos dizer assim, simples, que você pode simplesmente adicionar, ele também funciona com repeater, dropper também funciona. Tem um dropper aqui. Porta de pistão, né? Porta de pistão também funciona. É um pouco bugadinho o pistão, mas ele também funciona. É... Colocar repeater. Se não me engano, aquele comparator não tem nessa versão que é 1.6.4. Enfim, não tem comparator, Mike, mas funcionaria também. É um sistema de redstone, então, totalmente funcional aqui no Minecraft. Mesmo pequenininho, né moço? E aqui dentro, o que a gente preparou aqui, Mike? Aqui a gente preparou uma mina abandonada, galera. Só que infelizmente, quando você quebra um bloco, é crash o servidor, né moço? Então não tá funcionando muito bem ainda. Você pode quebrar no criativo, galera, que nem eu quebrei aqui agora. Mas se você for quebrar no sorvável pra mineral, vamos supor, a esmeralda, o bloco de iron, ou, quer dizer, a pipeta de iron, né? Aí, crash o servidor, né moço? Enfim, é uma falha aqui do negócio. E também a gente refez aqui, ó. Você pode ver que fence funciona, a cobweb funciona. Só que, se não me engano, não tem as propriedades dela. Vamos fazer o teste final pra funcionar? Pra eu ver e falar assim, ó. Esse negócio funciona, é tudo. Pode fazer? Pode fazer. O Mike vai fazer o teste com o TNT. A cobweb, galera, a teia de aranha, no caso, ela não funciona pra te deixar com slones, né? E as vinheiras aqui, galera, elas funcionam também como escadas, ok? Pode fazer, então? O teste final, no caso, é só uma TNT. Vamos ver se uma TNT pequenininha explode? É um bom teste, hein? Peraí, vou colocar mais aqui. Ó, mas pode crashar o Minecraft, galera. Então, se a gente dar um corte aqui, já sabe o que aconteceu. Vamos finalizar o vídeo aqui já, galera. Vamos finalizar o vídeo com a explosão. Sim, vamos lá, então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É um mod bem simples, mas ele vale a pena. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês pelo diferencial, né, Mike? Sim. Porque, pô, não sei. Não é todo dia que a gente vê um negócio desse. O legal do Gulliver, galera, vocês podem conferir na descrição do vídeo. É muito legal. Confiram mesmo. Você pode deixar mob gigante. Você pode ficar pequeno. Você pode... Tem vários macetes que, se tá chovendo, você morre por dano. Então, você vai ter que segurar aquela... Como que é? Aquela folhinha pra não morrer. É Vitória Regge que chama, se não me engano. Vitória Regge. Aquela folhinha. Essa aí que você segura na mão quando você fica pequeno. Quando tá chovendo, ele usa aqui pra se proteger da chuva. Até porque as gotas matam você porque você é muito pequenininho. Quer ver, ó? Aí, ó. Viu? Olha que da hora. Entendeu? Tudo isso. Você pode voar com papel, galera. Você pula segurando o papel. Você sai planando. É muito da hora. Enfim, quer conferir todo esse mod também do Gulliver? Ver como ele funciona que eu sei que você tá curioso. Na descrição do vídeo tem um link pra playlist lá. Na playlist não. Pro vídeo específico. Específico. Você clica lá e acessa e vê, né moço? Sim, galera. Então vou funcionar aqui a TNT e acabar. Sim, galera. Gostou do vídeo. Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus, Nick. Ele ficou uma TNT grande. Ai, meu Deus. Que nem a casinha. Até a casinha é horrível. Olha o que sobrou ali. Olha o que sobrou ali, Mike. Olha o que sobrou ali, ó. Eu sou a mão. Ah, não, Guttin. Nem assim. Você morre, Guttin? Eu morro não, hein. Ai, galera. Enfim, o Guttin ficou vivo. Mas tudo foi embora. Pelo menos a TNT funciona. Só que ela não fica em proporções pequenas, né, Mike? Fica a proporção. Fiquei grande, hein? Fiquei triste. Fiquei meio triste também. Mas, galera. Vamos voltar ao tamanho normal aqui. Gostou do vídeo? Deixa já o meu favorito. Confira a playlist aqui pra ver mais mods showcases. Também na descrição tem o do Gulliver, né, moço? Sim, galera. Então é isso. Até mais. Tchau.